E aí pessoal, tranquilo? Estamos aqui para mais um vídeo, mais um jogo do Oblox. Jogo da vez. Estamos aqui com Kenga. Sim, Kenga, um jogo de luta inspirado no anime, adivinha? Kenga Ashura. Beleza? Para quem não conhece o anime que tem na Netflix, recomendo muito aí para quem curte. E basicamente estamos aqui para um pequeno tutorial bem básico aqui. Eu sei que eu não faço vídeo faz bastante tempo, só que eu vou voltar com a frequência, beleza? Beleza? Então é o seguinte gente, a voz pode estar um pouco estranha, eu dei uma alteradinha nela, porque faz tempo que eu não mexia, mas vamos ver se vai ficar bom, né? Espero que fique muito bom. Enfim, vamos lá gente. Para quem está começando o jogo agora, esse tutorial aqui vai ser completo. Para quem está começando, até quem já começou e quer saber um pouco mais sobre, né? Para quem está começando, você vai começar no jogo, beleza? Normal, legal, bacana, empolgante. Um spawn que você vai ter no jogo, provavelmente vai ser aleatório, né? Você geralmente spawn aleatório aqui no jogo, não tem muito onde você estar, porém eu vou te guiar, beleza? Tá pronto, ó, spawnei aqui. Ah, eu vou olhar ao redor, ó, tem detenção center, ou seja, aqui do lado tem uma academia. Aqui você já pode ficar por aqui mesmo, beleza? Já fica por aqui, já dá uma farmadinha. Aí você me fala, ah, mas como é que funciona o sistema de farm desse jogo? Funciona da que seguir de maneira. Você pode treinar utilizando as coisas de treinamento, exemplo. Aqui dentro tem treino de durabilidade de impacto, né? É isso aí. Tem como usar luva para bater, essas coisas assim, beleza? Tem como fazer roadwork, tem basicamente o que tem em um jogo normal de luta, como o Tatakai, essas coisas. Ah, Sora, beleza? Ou você pode optar por fazer raids, que é nesse NPC aqui. Você vem aqui e fala com ele, ó. Aí ele pergunta se você quer fazer uma invasão. Aí você escolhe a dificuldade na invasão. Eu vou escolher aqui no easy aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, você pode fazer em party, né? No caso você chama o cara para party, você faz a invasão aqui e ele vai ser teleportado junto. Mas eu vou fazer essa sozinha aqui, coloque no easy justamente para fazer isso aqui rápido, já que é um tutorial. É só para mostrar como é que é, mais ou menos. Ele tem vários mini-eventos dentro do jogo. Aqui, ó. Essa é a missão principal. Matar o líder. Geralmente aparece uma secundária aqui para você ganhar mais XP. Mas vamos lá, ó. Líder, mate o NPC forte. Então a gente vem aqui, ó. É só seguir. Segue o marcador ali na tela, que é sucesso. Vamos lá. A strength tag já apareceu na tela já. E eu não consigo pular, não sei porquê. Ah tá, consegui. Pronto, chegamos aqui. Derrota ali aqui rapidão. Pau, pau, pau. Pau. Ok, ó. Fighting experience. Só de você bater, você já ganha XP. Pronto, derrotou. Agora vaza. Vaza porque todos os NPC do mapa vão querer comer você na porrada. Vambora. E qual que era o caminho mesmo para ir embora? Calma. Acho que é para... Oxi. Me perdi. Ixi, rapaz. Calma, calma aí, boy. Calma aí, boy. Calma aí. Nossa senhora. Bora. Acho que é para cá. Aí vem para cá. Aí depois para cá. Opa. E se você demorar muito, tem chance de gente entrar na sua raid. Ah, para me ajudar? Pode ser para ajudar ou pode ser para te matar. Um dos dois. Tem essas chances aí. Beleza? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês onde é que fica também essa situação aí. Você vai spawnar, né? Esse spawn da raid, ele sim é um spawn fixo. Que é sempre um spawn lá perto da academia. Aqui, ó. Strong NPC raid. Aí eu já ganhei XP também da raid. Beleza? Aí por que apareceu a sua durabilidade para mim? É o seguinte. Eu tenho aqui, eu comprei Game Pass de status check. Mas tem um lugar específico para você olhar. Vem aqui, ó. Opa. Aqui, status check. Tá vendo aqui, ó. Que eu tenho a sua durabilidade para treinar? Então. Ali aparece só um. Bixinho, tá ali. Calma aí, calma aí. Só deixa eu me livrar desse ser humano aqui. Tá fugindo agora por quê, fi? Vem e volte aqui. Não queria brigar? Vamos brigar, então. Ué. Olha, gente. Eu não recomendo vocês saírem no meio de um PVP. Por quê? Tá vendo que seu nome tá vermelho? Então. É porque você tá em combate. Ou seja. Você perde dinheiro. É perigo você perder até XP. Eu não sei como é que funciona, mas você deve perder alguma coisa muito grave aí. Pra você sair em combate, assim. Tá? Então não recomendo. Seguinte. Voltando aqui na status check. Aí, o que acontece quando eu terminei de upar tudo? Você vai aumentar o seu rank. Tá vendo que eu tô no rank 19? Você vai começar o rank 1. Quando você upar todos os status, você vai pro rank 2. Como é que funciona isso? Você sempre vai aparecer aqui um negócio de status pra você upar. Quando eu sumi um, é porque ele tá no máximo. Sumi outro, tá no máximo, sumi outro, tá no máximo. Até sumi todos. Sumi todos. Aí vai tá aparecendo uma barrinha ali de rank XP. Rank XP, né? Aí ele tá aparecendo aqui e aí vai aparecer ele enchendo. Quando ele encher completamente, aí você passou de rank. Ah, como é que eu sei que eu upassei de rank? Vai aparecer a seleção de status de novo aqui pra você upar. Quando aparecer de novo, vai aparecer o pulo de rank. Então você não precisa nem ficar olhando toda hora os status. Foi isso que eu aprendi. Mas eu já comprei, né? Comprei mesmo, eu fico olhando. Enfim, é isso aí. Ah, aqui ó. Fica aqui do lado da academia aqui, ó. Hospital aqui, ó. Pra quem não tem game pass. Você vem aqui, ó. Você compra aqui e você olha. Eu não vou comprar porque eu não consigo utilizar, né? Já que eu tenho status. Ah, mas como eu consigo dinheiro nesse jogo? Você pode fazer através de missão ou quebrando a caixa registradora. Pronto, quebrei. Que aí, 667. Ah, mas eu quero guardar o dinheiro. Aí você vem aqui, ó. Aqui na academia aqui mesmo tem caixa eletrônica pra você guardar o dinheiro. Vem aqui. Uau. Aí você vem aqui. Guarda o dinheiro. Droga. 3, 4, 13. Ah tá, não posso guardar em combate. Pronto, ó. Saí de combate. Pronto, guardou. Achei que a gente tinha que colocar o número certo. Eu não li. Beleza? De básico, é isso aí, gente. Mas eu cansei de raid. Eu não quero mais raid, não. Eu sei, né? Essa vida é pra mim, não. Eu não aguento mais. Eu não quero mais essa vida pra mim, não. Você me ajuda? Aqui, ó. Tem uns NPC aqui, abertos aqui. Que você pode lutar com eles. Ixi. E eles não atacam você tudo de uma vez. É sempre um que vai te atacar. E eles podem ser fortes ou eles podem ser fracos. Tipo, tem skill. Tem uns que tem skill. Aí você fala, ah, mas eu quero treinar roadwork. Onde que treinar roadwork? Eu quero correr, quero virar maratonista. Eu quero fazer a maior maratona do mundo. E ninguém já fez. Aqui, ó. Você vem aqui no All Time Fitness. Beleza? Aqui, ó. Você fala aqui com o PNC aqui, ó. Tem até a máscara aqui pra te ajudar a esse terminal. Que legal. E você fala aqui. Deixa eu falar. Deixa eu falar com ele. Tá, tá. É. Aí você fala com ele aí, mano. Show. Show. Desgrama. Ó, também tem investe. Que você pode utilizar. Tá vendo? Show. Ó, fight spence. Também ganhando. E no PVP com os caras. Oxi. Tá bom. Toma. Quer brincar? Vamos brincar, então. Quer brincar? Toma. Quer brincar? Quer brincar? Vamos brincar, então. Vamos brincar, então. Vamos brincar, então. Toma. Toma. E aí E aí Vamos coxar ainda Eu não sei, eu não sei. é um cara que quer matar nós dois eu não duvido não não conheço nem esse cara ai ai olha meu Deus do céu, lá vem um cara olha lá, olha lá não dá nem para bater só porque não tem o modo oxi, dá certo não ué, quero transformar de novo pô, vai estar fora essa internet aqui também o cara transformou de novo o cara já está transformado, transformou de novo calma ah, morri oficialmente morri ainda bem que eu guardei meu dinheiro olha lá, eu vou tentar me roubar, não tenho dinheiro hahaha quando você finalizar assim, se não me engano você vai perder dinheiro também, viu gente então, sempre que você pegar dinheiro você guarda outra coisa também importante no jogo é comida, inclusive eu estou sem nada de comida, essa aqui é a barrinha de comida muita qualidade, se não não enxergo o jogo é bonito em si, só que ele pode causar um pouquinho de lag se seu PC for um pouco fraco eu prefiro deixar o gráfico no mínimo para a luta que é melhor é melhor o cara é clã Kuri Kuri, querendo ou não é um clã muito bom porque ele tem habilidades que só eles podem ter, né um dia nós pega não vai ser hoje? com certeza não é um negócio difícil do cara a gente pegar só vou montar a música aqui para não dar ruim para mim, né mano tá fácil para ninguém comprar uma comida comprar ai não tem dinheiro calma deixa eu ver uma caixa registradora aqui ah não na real isso aqui tem na real aqui tem pronto aqui mesmo pronto já é o suficiente já para papar ah tinha uma caixa eletrônica ali ah tudo bem não faz mal não não faz mal não melhorzinho aqui ó é esse aqui porque ele enche quase a a barra toda ó enche uns 65% comprar dois dele ó tá tudo certo agora a sua vida vai regenerar mais rápido sempre bom viu é vamos lá vamos falar um pouquinho sobre essa parte aqui então vai tem server browser que você pode trocar de servidor né muito bacana inclusive falando isso esse jogo aqui se eu não me engano ele tem server pb pd né permadef que se você morrer você perde isso rank né então é uma coisa muito legal se eu não me engano antigamente quando o servidor era permadef tinha uma caveirinha aqui em cima aqui ó então se tiver seja aqui tá já porque não é muito legal não agora eu não sei como é que tá vamos ver aqui settings esse aqui eu vou deixar para vocês viu low graphic mode deixa eu ver como é que fica nossa senhora eu plástico tá cara que ela tá comigo de novo é sim vamos ver se ele quer é e é sei lá mano é porque meu bloco está traduzendo automaticamente certo hein certo hein opa durabilidade opa opa ok 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 calma tô emocionado tô emocionado tô emocionado aí e aí e aí e simário cara tem quantos que eu não quis eu tô achando que esse negócio calma vamos lá vamos lá porque eu aperto o F e ele segura o bloco isso que eu acho estranho vamos dar uma olhada aqui settings tem tanta opção aqui que eu tô achando que é isso autojoin, damage, front, screen shake, mute, hold, não como assim? agora tem sombra? entendi, meu jogo tá parecendo um plástico mas tá bom, dá pra gente continuar assim mesmo eu acho que aqui não tem nada, low graphic, não, aqui não tem nada não screen shake eu deixo desativado aqui eu fico autojoin, flash, auto skip, load, auto execute skill não, esse aí tudo bem, mas acho que não tem nada, acho que esse negócio de só apertar uma vez e ele segura acho que já é normal pelo jeito, só pra confirmar né, F bloqueio é, acho que é isso mesmo enfim, vamos lá pra parte do shopping, esse aqui você pode ver se é comparado com robux né, se você quiser se você for rico mesmo, threat, esse aqui dá pra você trocar né, só não sei agora se o negócio é comum ou incomum sei lá, nem sei, ah, dá pra dar freezing, enfim threat hero, aqui embaixo aqui ó, eu vou usar long, wow esse tá cinza porque é comum tá, aí você pode ver o nome e tal ó, comum, speeder comum mais explosivos comum, aqui ó, esse aqui é raro master de recorrer mais rápido, adaptação mais status ganho, vou ficar com esse aí tem threat de clã vou usar estilo reset, upgrade reset upgrade no caso, acho que é esses esses, esses skills aqui ah não, ué, pera, upgrade ah, não sei gente, olha onde a gente descobre aí, tá bom onde a gente vê aí ó, pain, não quero comum, comum 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 com acabou é, não tivemos sorte ó, altura, vamos ver minha altura agora 1,25 vamos ver se a gente consegue mais que isso pronto, 1,25 de altura vamos descer ó, 0,24 pera a gente diminuiu 1 0, 0 13 0 14 18 12 0 16 0 1 13 16 14 0 28 toma crescemos 3 centímetros que legal muito legal muito bacana vamos ver aqui os status vai gente, ó vocês podem falar que é ah, mas eu quero ser gordo o que que eu faço? tem que comer muito ah, mas eu quero músculo aí tu se vira então não, vamos lá aqui, ó eu não sei se músculo tá funcionando ainda porque até agora eu nunca vi ninguém com músculo mas se tiver funcionando é o seguinte você vai vir aqui, ó nessa paradinha aqui, ó usar ali, ó apreciar na tela eu tô fazendo barra, tá gente? é que eu faço tão rápido que vocês não verem mas eu tô fazendo barra ali, ó tá vendo? ele dá um dá uma fisgada ali, ó eu tô fazendo barra bacana, né? muito legal muito legal bacana é beleza? ah, mas então isso é usar peso eu vou pegar esse último aqui, ó não vou não não tenho dinheiro não tenho dinheiro nem pra pegar o primeiro bacana vamos ver aqui, ó do lado aqui deixa eu guardar esse negócio de altura aqui senão eu vou comprar sem querer vamos ver aqui pronto é outra coisa também vocês também conseguem ocupar de XP batendo no saco de pancada na KDB então caso você queira é um interessante é conversa não mudou nada mas eu acho que você precisa de tal requisito assim de músculo pra você conseguir utilizar talvez acho que é alguma coisa assim eu vou tirar esse aqui enfim é isso aí, gente a parte aqui dos estratos vocês já entenderam já isso aqui aparece o seu dano base né? com o soco o dano base é a vida máxima que você tem XP Buff look boost e pra finalizar são os estilos de luta eu vou deixar atrás na descrição aí pra vocês que fica muito mais fácil aí porque eu não vou ficar mostrando todas lá que eu tô com preguiça beleza? é basicamente isso aí vai ter os estilos de luta deles aqui é aí você vem aqui em aprender técnica aí que vai aprender vai ter os os skills aqui pra você aprender cada uma delas tem essas essas requisitas de ser os status vai tá tudo na trela aí fica mais fácil pra vocês, beleza? tem esse aqui upgrade mais style deve ser pra esse que serve aquele upgrade reset cada estilo de luta geralmente tem dois estilos pra aprender no caso do box é pick-a-boo e box-tie eu não cliquei em ó vai precisar de XP de estilo tem que fazer PVP com o pessoal aí por isso que tem muita gente que fica batendo nos outros aí por nada não é bem por nada né? pra conseguir essa experiência aí de estilo de luta enfim é basicamente isso aí gente se esquecer de alguma coisa vocês deixem aí nos comentários aí que eu vou estar respondendo, beleza? e é isso aí espero que vocês gostaram se gostaram deixa o like aí se inscreve aí para mais tutoriais deixa nos comentários aí também algum tutorial que vocês queiram e é isso aí gente valeu falou